E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e cara... Cara, se olha muito antes, mas muito, muito antes do Tobey Maguire estrear nos cinemas em 2002 como Homem-Aranha, a gente já teve um outro Aranha que é completamente ignorado pela Marvel. Intermovies Action apresenta Homem-Aranha, o filme. Oh meu Deus, por que que é ignorado? O que que aconteceu? O que que ele fez? É, nada. Não fez nada, entendeu? O filme só é tão ruim que a Marvel prefere fingir que ele não existe. E por esse mesmo motivo, provavelmente você nunca ouviu falar desse Homem-Aranha dos anos 70. E era melhor nem ter ouvido falar desse Homem-Aranha aí, porque hoje eu vou destruir os seus olhos, vou fazer eles sangrarem, te mostrando o filme perdido do Homem-Aranha. Que foi lançado aqui no Brasil, o primeiro episódio, como um filme, mas teoricamente é uma série que tem alguns episódios. E se você ama a sua vida, não assista, é sério. Tem coisa antiga que é muito legal. Esse filme não, entendeu? Esse filme não é legal e você vai descobrir porquê. E já que a gente tá chegando no fim da semana de vídeos todos os dias aqui no Projeto Conecta, o destino está em suas mãos. Clica ali no like desde agora, se você é um Conecta de carteirinha, pra gente bater a meta de 10 mil likes em cada um dos vídeos. Se a gente bater 10 mil likes em todos os vídeos que a gente lançou essa semana, semana que vem essa dose aí de todo dia o Juscenen aqui no YouTube vai se repetir. Então, não esquece de ativar o sininho também, pra não perder nenhuma notificação, tá? E aí, Gil! Oi! Manda um beijo aí pra galera do canal. Beijo, gente! Fala aí, Pablo! Fala aí, galerinha do Pablo! E aí, Jennifer! Oi! Tudo bem? Tudo bem, e você? Um salve pro Projeto Conecta. Pessoal, acabei de conversar com 13 inscritos por chamada de vídeo lá no Instagram. E, mano, se você quiser ser a próxima pessoa aparecer em uma vídeo chamada aqui no canal, é só me seguir lá no Instagram e esperar a minha chamada, tá? Minhas redes sociais estão aqui na descrição. Te espero lá. Nosso filme aí, Perdido, Dome Aranha, começa com uma das mentes de Nova York sendo controlada e obrigada a fazer uma coisa. O cara é tão brilhante que olha só o que vai acontecer. Esse cara acaba de roubar um banco, pega um carro, né, ele foge e olha só a velocidade que ele está fugindo. O cara está fugindo a 10 km por hora. E o mais impressionante é essa cena aí. Mano, como que você me bateu um carro em 10 km por hora? Você está a 10, você não está a 11, não está a 12, você está andando a 10 km por hora. E aí, olha só o que acontece. Do nada, dois caras surgem e pegam a maleta de dinheiro que o cara roubou. Primeiro, da onde é que saíram esses caras? Você já percebe o furo do roteiro, entendeu? Como é que esses caras sabiam que o maluco ia bater o carro ali? Explica essa, ateu. Depois dessa cena aí que não faz sentido nenhum, a gente vai direto para o nosso querido Peter Parker, jovem trabalhador, que está tentando ganhar vida e ele trabalha num... Eu não sei, eu não sei no que ele trabalha, eu não sei o que ele faz lá, só tem duas pessoas na empresa e... Eu olhei esse filme umas 5 vezes e o cara, ele não faz nada lá, entendeu? Nada. A única coisa que eu entendi é que uma aranha caiu num fluido radioativo e virou um vagalume. É sério, a aranha começou a brilhar, mano. Ela não virou nem radioativa, ela virou um vagalume. E essa aranha, obviamente, que caiu num fluido radioativo, é a aranha que vai picar o Peter Parker. Ela consegue fugir. E detalhe aqui, detalhe, é que os caras fazem o maior suspense, entendeu? A aranha sumiu. Onde será que ela está? Cuidado, a qualquer momento ela picará o Homem-Aranha. Pessoal, do roteiro do filme, é óbvio que uma aranha vai picar o Homem-Aranha. Esse é o filme do Homem-Aranha. Me surpreenderia se fosse um macaco que fugiu ali e quer picar o Homem-Aranha. Aí sim, vocês fugiram fazer o suspense. Mas não, é uma aranha. Tá normal. Tá? Vamos pensar. Presta atenção agora, mano. Olha só como é que a aranha pica o Peter Parker. Ele estende a mão. PÁ! Ela picou ele. Mais uma vez. Alguém consegue o contato do roteirista desse filme e diz pra ele que é uma aranha, não é uma cobra, entendeu? A aranha vai subir e você vai picar. Ela vai... Tudo bem. Calma que vai ficar pior o filme. Logo depois dele ser picado, tipo, logo mesmo, eu juro. Um minuto depois que ele é picado, ele sai andando normalmente na rua, entendeu? Uma aranha radioativa picou o cara, mas ele tá de boa. Quando outra perseguição em alta velocidade começa a acontecer. O Homem-Aranha começa a despertar os poderes dele e percebe que vem um carro a 5 km por hora atrás dele. E ele começa a fugir, né? Meu Deus! Um carro a 5 km por hora! Então o Homem-Aranha vê que ele não tem saída nenhuma porque ele está num beco, olha para uma parede e escala. Porque a primeira coisa que eu ia pensar, né? Eu não ia nem pensar em dar a volta por cima do carro, não. Vou olhar pra parede num beco e vou tentar subir ela. Tudo bem. O mais impressionante acontece agora. Esse carro que estava a 5 km por hora bate. Como que um carro a 5 km por hora me bate? Você viu o moleque saindo dessa frente? Você tinha o tempo de parar. Você podia estar assim, hum, estou a 5 km por hora. Será que é o freio? Tem um muro na minha frente. Hum, acho que... Entendeu? Você teve um tempo de falar, de pensar... Mas não fez, né? E de novo, logo depois da batida do carro, aparecem dois caras... Mano, quem são esses caras? De onde é que eles estão saindo? Como é que eles sabem que o carro vai bater e eles têm que aparecer? O poder do cara agora é aparecer quando bate o carro, né? Chegando em casa, ele decide dormir. Começa a ter uns sonhos estranhos. Ele acorda e percebe por que ele conseguiu escalar aquela parede lá no meio do beco. Então o que agora o Homem-Aranha decide fazer? Conversar com a Mary Jane? Falar com o Tio Ben? Não, porque o Tio Ben nem a Mary Jane existe nesse filme. O elenco é tão ruim, mano. O orçamento desse filme era tão baixo que só existe 10 pessoas no elenco. Eu estou falando sério. Depois você pesquisa. Depois você pesquisa pra ver. Como agora ele percebeu que ele é uma pessoa diferente, ele decide testar os poderes dele. Nos outros filmes do Homem-Aranha, pra ele testar os poderes dele de aranha, o que ele faz? Ele vai pra beco, ele vai pra garagem. Esse não. Esse aí ele vai na casa dele, na frente da casa dele e começa a escalar. Então tipo os vizinhos tudo olhando ali. Ô, seu Kleber, beleza? Não, eu sou Homem-Aranha, tá? Eu sou do circo. Por isso que estou escalando a parede. Na inteligência percebemos que já não tem. E como o Peter Parker quer ganhar dinheiro, ele vai até o Clarim Diário e oferece algumas fotos do Homem-Aranha pro JJ Jameson. Ele cria uma fantasia que... Que fantasia horrível, né? Parece que tem um papel alumínio no lugar dos olhos. E observem que quando ele tá tirando foto pra vender elas pro Clarim Diário, a gente descobre um poder que o Homem-Aranha nunca tinha revelado. Quando ele escala as paredes, a gravidade deixa de existir. Uou, né? Nossa, o poder incrível que ele tem, né? O cara escalando a parede, ele voando. O Clarim Diário gosta então das fotos do Peter Parker e chama ele pra cobrir uma cena do crime que aconteceu há alguns minutos. O Homem-Aranha vai até a cena do crime. Adivinha só o que é essa cena do crime aí do filme. É um assassinato? Não, muito pior que isso. Estrangulamento? Também não. Uma batida de carro. É, porque é a única coisa que acontece nesse filme, né? Batida de carro. Todo mundo bate o carro nesse filme, mano. Eu nunca vi. Como é que os caras passaram na autoescola? Conta normal. Atenção, atenção. Viatura 542. Dirigir, viatura... Nessa cena aí do crime, tem um cara preso no carro, agonizando de dor. Aí você vai dizer, é claro, né? O cara tá preso nas ferragens, que os órgãos tudo pra fora. É muito pior que isso. A direção do carro... Tá no peito dele, tá só empurrando o peito dele pra frente contra o banco. Só isso que aconteceu. O cara tá agonizando de dor. E aí o Homem-Aranha usa pela primeira vez a inteligência dele e fala, ninguém vai tirar o cara daí? E aí o médico fala, estamos fazendo o possível. Possível do quê, mano? Só tá preso da direção. E quando esse mesmo cara sai de cena, o Homem-Aranha entra assim, ó, com o corpo dentro do carro, tira a direção e joga pro lado. Primeiro, como que ele tirou uma direção, entendeu? Que tipo de direção é essa? Imagina você tá dirigindo, sua direção solta. Beleza, ele conseguiu salvar a vida do cara. Primeiro, o ato heróico do filme. Esse que é o Homem-Aranha. Isso aí que é fidelidade aos quadrinhos. E bem no fundo, olha só quem tava por lá. O Cleberson. Não é isso o nome do cara, tá? Mas é que eu olhei o filme tantas vezes que eu tentei procurar o nome e não tem. Então eu decidi chamar ele de Cleberson. Porque o cara tá em todos os lugares que tem batida de carro. E agora o nosso herói começa a entrar em ação. Ele percebe que as pessoas que tão fazendo aquilo de bater o carro, estão sendo controladas. Ainda bem, né? E o Homem-Aranha sem gravidade nenhuma. Porque agora o poder dele é escalar a parede sem gravidade. Salva o mesmo senhor que ele salvou lá no carro de cometer suicídio. Percebam que a velocidade que ele escala a parede é tão lenta que o cara podia ter cometido suicídio três vezes, mano. E pra descobrir mais de perto o que está acontecendo em Nova York, o nosso Homem-Aranha escala a parede com as suas habilidades novas que acabamos de descobrir de perereca. É, porque isso aí escalar numa parede é uma perereca, mano. Não, Amara, isso é só uma perereca. Depois de uma hora de filme, né? De não acontecer nada. O nosso filme fica pior, entendeu? Mas nada acontece. Eu acho que, olha só, esse é o melhor filme do Homem-Aranha já inventado. Porque uma hora de filme nada acontece. E aí a meia hora final, nada acontece também. A ação desse filme, mano, é tão coreografada que você fica Caramba, mano, olha a realidade das lotas, eu nunca vi isso no cinema. E aí, tipo, o Homem-Aranha tá fugindo, vê uns caras assim atrás dele. Nessa velocidade, tá? Eu não tô zoando, mano. Fica assim, ó. E o Homem-Aranha é assim, ó. E os caras dão certo, mano. Tem três, entendeu? Se fosse só um, beleza. Mas não, é três. O filme chega no ato final, finalmente, mano. É sério. É muito chato. Esse filme é chato, de boa. Eu gosto de filme antigo, eu gosto do Homem-Aranha. Mas esse filme é muito furado. Não é legal de assistir, mano. A DC, nos anos 70, tava fazendo muito filme melhor do que esse. No ato final, eles conseguem prender o Cleberson lá, né? Que ficava espiando todas as batidas de carro. E o Homem-Aranha entrega novas fotos pro JJ Jameson. Fotos que ele tirou com os ninjas. Observem só nessas fotos aí que o Homem-Aranha tirou. É que os ninjas e ele, tipo, que se reúnem em um grupo e sorrim, mano. Os caras pousam pra uma foto, né? Você sabe que vocês vão ser presos, né? E aí, pra finalizar o filme, a gente tem uma frase muito bonita do Homem-Aranha. De por que que só ele consegue as fotos do Homem-Aranha. Olha aí. É incrível. Como pode ser você o único a conseguir fotos dele? É simples. Eu acredito. Demais, né? Agora vamos ver aí de novo, só que com a música do Arnold no final. É simples. Eu acredito. Pera, 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 só mais uma vez. Só que com a música Popotão Grandão agora, vai. É simples? Eu acredito. E cara, você conhece mais alguma pérola do cinema? pra gente analisar aqui no Projeto Coneta. Se você conhece, comenta aqui porque os mais pedidos eu trago pro canal, tá? Por favor, comentem só filmes ruins, tá? Não esquece de bater a meta de 10 mil likes pra gente continuar fazendo vídeos todos os dias e conferir o nosso último vídeo que tá aparecendo aqui do lado sobre a verdadeira origem dos contos de fadas da Disney, mano. Tá muito maneiro, tá? Clica aqui e a gente se vê na próxima produção audiovisual aqui do Projeto Coneta. Valeu, pessoal!